Olá, e aqui no meu canal Rogério TV sempre tem muitas dicas para todos vocês que gostam de artesanato. Agora a dica para quem faz bordado, nós vamos aprender o ponto japonês. Quem vai ensinar para a gente é a Zilda Matheus. Tudo bem, Zilda? Tudo e você, Rogério? Como é que é esse ponto japonês? É ponto importado? Isso, veio lá do Japão. Olha só. Mas é verdade, esse ponto nasceu lá mesmo. É mesmo? Por isso que ele leva esse nome então, ótimo. Vamos ver como é que você faz. E nós, brasileiros, copiamos, né? Mas os japoneses não ficam bravos com nós, não. Não, né? Não. Como é que a gente começa então? Você vê como ele é fácil? Eu vou usar a fita número 2. Tá. Ele fica mais bonito com a fita larga. Olha. Dá um pouquinho de dificuldade para passar, mas passa assim, viu, Rogério? Olha. Você deu um ponto ali, um nozinho, para não vazar. Eu venho aqui. Distância de um dedo? Mais ou menos. Olha. Deixa eu passar a fita primeiro, porque é difícil passar a fita e o tecido junto. Olha. Passei a fita. Tá vendo que eu tô passando por dentro? Olha. Venho aqui. Agora, eu vou passar o tecido. Deixa, não puxa muito. Olha. Você tá posicionando aí? É, para não ficar o nozinho. Olha. Ele é assim. Tá. Vamos fazer outro, que tem outro jeito de você fazer. Ele também fica igual um galinho. Olha. Eu quero ele maior. Ó. Vou fazer ele assim. Você torceu um pouco. Isso. Tá. Você vai ver o... O outro efeito. O outro efeito. Vamos ver se passa os dois. Eu tô pegando a fita e o tecido. Vai dar um pouquinho de dificuldade, mas passa assim, viu? Como é que é esse segredo aí para passar? Que eu vi que você girou a agulha, né? É, tem que girar a agulha. Ah. Olha. Passou. Olha, como ele fica. Fica torcido. Fica torcido. Fica alto assim também? Fica. Tá. Aí, você vai fazendo. Vamos fazer um mais pequenininho para você ver. Tá. Olha. Como é que é um menor aí? Vamos ver. Bem pequenininho. Vem aqui. Fica muito gracioso você pôr em volta. Quer ver? Segura aí. Segura aí que eu quero que você mostre esse segredinho aí. Eu passo assim, ó. Vai. Traz um pouquinho para frente. Pode. Ó. Ah. Eu vou torcendo. Agulha. Com cuidado. Com paciência. Aí, passa assim, olha. É como na vida, né? Tudo passa, né, Zilda? Isso. Tudo passa. Você viu como ele fica? Aí, você pode fazer como um trabalho, Rogério. Deixa eu fazer outra aqui. Com um trabalho como folhinhas. Esse ponto. Como assim? Como folhas. Ah, ao invés de fazer as folhas? Isso. Não, assim, pequenininho. Ah, tá. Vários deles, né? Vários. Vários. Vários pontos. Isso. O ponto japonês, ele fica como folhinha, entendeu? No seu trabalho. Olha, você faz uma pertinho da outra. Deixa eu te mostrar. Fazer duas. Para você ver. Então, é tipo de uma folhinha. Você vai fazer um trabalhinho, umas florzinhas bem pequenininhas. Olha. E você usa as folhas. Você viu como fica? Aí, você faz um monte. Vem, faz outra aqui. Vai fazendo folhinha assim. Pode fazer um ramo, né? Você faz um ramo assim. Fica como folha. Vamos fazer um, então? Só mais um aqui em cima. Só para a gente ver. Você vai ver como fica. Aí, você preenche seu trabalho. Fica como folha, entendeu? Eu amo esse ponto. Eu adoro o trabalho. Onde você aprendeu esse ponto? Você assistiu algum vídeo? Quando eu estava aprendendo a bordar, olha, você vem aqui e faz um no meio. Aí, você fazendo no meio, você vai ver como vai ficar lindo. Tipo de um tom de umas folhinhas, entendeu? Muito bom, hein, Zilda? Muito bom. É uma ideia ótima. Ah, gostei. Você viu? Deixa eu virar aqui para mostrar assim. Olha. Olha que lindo que fica. Não fica? Vai compor legal, hein? Vai. Aí, você faz umas três florzinhas e enche em volta das flores. O bordado vai ficar maravilhoso. Zilda, muito obrigado. Essa dica foi preciosa, hein? Não é? Importada, então? Chique, né? Lindo, né? Você viu? O e-mail da Zilda está aparecendo aí no vídeo. Ela está lá no Facebook como Zilda Matheus. Uns trabalhos maravilhosos para quem ainda não conhece. Dê um curtir nesse vídeo, então. Compartilhe essa dica com todos os seus amigos. E se inscreva no canal Rogério TV, hein? Obrigado, Zilda. Obrigada você, Rogério. Tem mais dica por aí. E se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.